Um ano antes das eleições, os partidos e candidatos já têm regras a obedecer. Por isso, quem deseja se candidatar a um cargo efetivo deve ficar de olho nas normas. A lei das eleições proíbe a participação nos pleitos dos partidos criados há menos de um ano na disputa nas urnas. Assim, ao eleitor é dada a segurança de saber quais legendas estarão aptas a concorrer. O TSE aprovará o calendário das eleições de 2018 no segundo semestre deste ano, De acordo com a legislação eleitoral, todas as resoluções contendo as regras de uma eleição devem estar editadas pelo tribunal até 5 de março do ano eleitoral. Os candidatos que desejam concorrer ao pleito devem estar com a filiação aprovada em um partido pelo menos seis meses antes da eleição. E também só podem disputar um cargo no domicílio eleitoral em que estão inscritos.